Chega mais meu amigo Marcos Pazan Aô meu amigo Osmar, é um prazer cantar com você meu companheiro Depois que perde é que se vê A falta que faz Outra pessoa pode haver Mas não satisfaz O coração Só ama uma vez O resto é paixão O coração Só ama uma vez O resto é paixão Vem Vem ser o que a gente era Vem com a primavera Florecer meus caminhos Vem Aqui tá tudo sem graça Solidão me abraça Longe dos seus carinhos Agora eu sei Que você é importante demais Eu faço tudo Tudo que quiser Mas volta atrás O meu coração Não é de cristal Mas tá em pedaço Mas tá em pedaços Vem 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 ser o que a gente era Vem com a primavera Florecer meus caminhos Florecer meus caminhos Florecer meus caminhos Transcrição e Legendas Pedro Negri